Um homem apaixonado Quem dizer que ele não chora Desconhece a verdade Ao perder seu ente amado Ele chora de saudade Vai chorando, coração Com saudades de alguém Vai chorando, coração E chorar assim faz bem Vem dizer que a mulher chora Quase só por fingimento É alguém que não conhece Ou mais puro sentimento A mulher apaixonada Quando ama de verdade Ao saber que é amada Ela chora de felicidade Vai chorando, coração Com saudades de alguém Vai chorando, coração Que chorar assim faz bem Vai chorando, coração Com saudades de alguém Vai chorando, coração Que chorar assim faz bem